Hoje no Minecraft Ben 10 eu vou tá evoluindo o meu Omnitrix E vou tá passando por vários desafios e batalhas Então assiste o vídeo até o final e veja o quão poderoso eu fiquei Bom rapaziada, estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de Ben 10 Como vocês estão vendo, eu estou num lugar totalmente plano Até porque eu tive a ideia de chamar todos os meus amigos pra começar a fazer a nossa vila aqui Como já tem alguns amigos aqui perto de mim, eu acho que tá na hora de marcar uma reunião E falar com todo mundo, que aí todo mundo fica ciente que a gente pode tá fazendo a nossa vila por aqui Então beleza, vamos lá pra reunião Bom galera, eu chamei todos vocês aqui hoje porque eu encontrei esse lugar que é muito plano E como eu tinha prometido que a gente poderia fazer uma vila juntos O que vocês acham de a gente tá fazendo a nossa vila por aqui mesmo? Ah, pode ser mano, mas... E essa torre aqui? Ah cara, não tem problema não mano, dá pra ficar aí e nossa construção vai ser por aqui mesmo Beleza, essa aqui é minha casa Uma dúvida, eu posso construir a minha casa por aqui então? Pode cara, pode ficar à vontade Ah, interessante isso aí, tá, eu vou guardar alguns itens lá Demorou Só vou construir uma casa bem azul mano Uma casa azul? É Cara, eu prometo que eu não vou fazer a cabeça do Homem-Aranha cara Você tem que fazer a cabeça do Homem-Aranha e eu vou fazer um raio em cima da minha casa Demorou então, eu vou fazer a cabeça do Homem-Aranha Combinado então, a gente pode fazer a nossa vila aqui? Ah, pode ser né mano Eu normalmente vou humilhar vocês em construção Ai, ai esse cara Demorou então galera, boa sorte aí pra vocês Agora que a reunião foi feita eu preciso evoluir o meu Omnitrix Sim, até porque o Omnitrix que eu tenho é esse daqui ó O Omnitrix Reboot E eu só tenho até o Diamante Até porque cada Alien é um XP Como eu tenho 4 de XP eu posso vir até o Diamante Mas eu quero simplesmente estar evoluindo o meu Omnitrix E o Omnitrix que eu quero fazer é esse daqui ó O Omnitrix Tunado Que no caso é a versão melhorada desse Omnitrix que eu tenho Mas pra eu conseguir fazer esse Omnitrix Tunado rapaziada Eu preciso liberar todos os Aliens do meu Omnitrix Que no caso tem até que bastante Aliens E pra eu conseguir liberar todos os Aliens do Minitrix Eu preciso chegar aos 10 de XP Então eu acho que a coisa mais sábia pra se fazer E conseguir bastante XP Vai ser fazer alguma dungeon Até porque galera, aqui nesse modpack tem várias e várias dungeons E nessas dungeons normalmente tem muito mob Muito mob mesmo Então eu acho que fazendo alguma dungeon Eu vou conseguir de boa Pelo menos uns 10 de XP galera Se eu não conseguir vou ficar muito triste E aqui na frente já tem uma dungeon Eu acho que vai ser bem interessante explorar ela Bom, e pra estar explorando essa dungeon Eu não vou estar usando bala de canhão Vou estar usando outra alienígena Que no caso vai ser o diamante Até porque o diamante me dá esse escudo aqui E uma espada de diamante Então pode ser muito útil pra eu estar conseguindo fazer essa dungeon O bom é que tá de dia E de dia não nascem muitos mobs galera Tá, aqui tem comida Tem umas garrafas de mel que eu não sei pra que serve Uns carvão Vamos continuar subindo, tá ligado? Porque lá em cima é onde fica o estado mais difícil Galera, ó, consegui liberar mais um Ali Deixa eu ver qual Ali eu liberei Vamos ver então E toma! Nossa, é simplesmente o 4 braços Tá, eu vou estar fazendo essa missão com o 4 braços galera O único problema é que eu perdi minha espada Então o que eu vou fazer? Eu vou virar o diamante Eu dropo a espada Agora eu viro o 4 braços E pego a espada na mão Prontinho, agora eu tenho a espada ainda O único problema é que o 4 braços ele é meio lento né Mas não tem problema não Vou pegar mais comida E ali em cima eu já tô vendo Uh, é zombie pigman galera O bom que zombie... É uma dungeon de zombie pigman O bom que zombie pigman dá... Nossa, eu não vou conseguir subir aqui né É, eu vou ter que quebrar Mas o bom que zombie pigman galera Dá muito XP mano Tá, eu vou ter que quebrar aqui pro 4 braços passar Até porque ele é grande até demais Mas acho que se eu quebrar esse bloco eu consigo passar galera Vamos ver, passei E beleza Tá, eu tenho que derrotar todos esses zombie pigman Já usei essa palma aqui Nossa, eu derroto todos em apenas um tapa galera Até porque é o 4 braços com a espada de diamante Prontinho, todos derrotados Consegui quanto de XP? Não, ainda não consegui 10 galera Eu vou esperar esses zombie pigman nascer Pra tentar pegar 10 de XP mano Até porque nem adianta nada de vir aqui nessa dungeon E já quebrar aqui tipo as coisas E eu não consegui o XP necessário Ae, agora que os zombie pigmans nasceram Vou tentar derrotar eles Até pegar 10 de XP Que aí desse jeito eu vou ter os 10 aliens desse Omnitrix Até porque o Omnitrix inicial só tem 10 aliens Agora eu tô com 8 Vamos lá Nossa, até o pequenininho, coitado 9 de XP E agora eu vou conseguir os últimos galera Perfeito Consegui aqui 10 de XP Cara Agora eu vou quebrar aqui pra não nascer mais zombie pigmans O ruim é que essa minha picareta de madeira é muito ruim mesmo galera Ela é muito ruim, demora muito pra quebrar Mas não tem problema não Que uma hora eu consigo Na real acho que eu vou até deixar 2 pra ter farms automático aqui E uuuuh Aqui tem redstone e esmeralda Boa Beleza, agora eu posso pular fora daqui Caraca, pulo no 4x é muito grande E vamos ver quais aliens eu liberei Eu liberei um enxurrada Caraca, mudou o nome O enxurrada é uma ameaça aquática mano Pequenininho, bem anão Que da hora mano Eu tô ligando um poderzinho de água aqui Tem o ultratê Nossa, esse ultratê aqui é muito esquisito Aqui eu tenho um insectoide Esse insectoide aqui Ele, eu gosto mais do insectoide original tá Esse insectoide aqui Eu acho ele mais bonito Mas o insectoide original é feinhão né mano Então combina mais com o nome insectoide Mas ele tem uns efeitos bem legais Além que ele voa né Tipo, o voo dele é bem útil galera Também liberei o melhor de todos Que no caso é o máscinto Eita mano Eu tuviro um anãozinho cara Eu sou menor do que uma ovelha Eu sou menor do que até um bloco mano O bom que esse daqui vai ser muito útil pra espionagem Esse alien aqui E por último O XLR8 É um alien bem interessante galera Porque ele é até que rápido mano Esse XLR8 Ele não é o mais rápido de todos O do reboot Ele é um dos mais lentos Mas mesmo sendo um dos mais lentos Ele tem uma velocidade muito favorável galera Mas agora eu liberei 100% desse Omnitrix aqui Bom galera Eu já poderia estar fazendo meu novo Omnitrix Mas tem um mini problema O meu inventário está na bagunça E eu acho que já passou da hora De eu fazer a primeira casa E inaugurar aqui a nossa vila né Eu posso ser o primeiro a fazer uma casa Vou até fazer aqui uma picareta de ferro E um machado de pedra Aí eu viro simplesmente o XLR8 Que é muito rápido E eu posso começar a pegar recursos Pra tá fazendo a minha casa Tipo madeira E até mesmo algumas pedras Então foi isso que eu fiz Eu comecei a pegar o máximo de recursos possíveis Pra tá fazendo uma boa casa Bom Agora que eu já peguei bastante recursos É mão na obra Acho que esse local aqui tá bom Pra eu começar a fazer a minha casinha Eu não sei construir muito bem Então eu vou tentar fazer uma casinha simples E ao mesmo tempo bonita Bom E esse daqui vai ser o formato da casa Que eu vou fazer Eu acho que ficou grande até demais Mas dá pra fazer uma casinha até aqui da hora Então Mãos à obra Cara Tá mais ou menos É que eu não construo tão bem Mas eu tô me esforçando Pra fazer uma boa casa Cara Eu vim aqui deixar Fazer uma plaquinha assim Projeto do Raiz Jinx Pra deixar um lugar já feito pra mim E já tem aqui uma casa gigante Aqui tua Cara Você ia fazer bem aqui mano Não não Vou fazer por aqui Não sei aonde eu fazia ainda Ah É você colocar uma plaquinha já Falando aonde vai ficar a sua casa né Porque se não Provavelmente Alguém vai chegar antes Caraca Você viu isso aqui ó Uh Você já tá com o Militrix Supremo Não Eu não sei se é Supremo Mas é o Super Militrix Ah é o Supremo Cara Esse daí é o Oma Cacaranha Supremo Deve ser muito forte Doido Cara Não sei Eu já tinha o Oma Cacaranha no primeiro Aí eu só peguei esse aqui Que daí Vem com esse Um roxinho mano Eu não conheço muito de Ben 10 Ah sim Isso daí é uma forma Suprema Tipo é a forma mais forte Dos alienígenas Tá ligado Eu tenho esse aqui também Pera aí Pera aí Pera aí Aqui ó Que daí eu posso ver Esse aqui Não Não Tá com a mão Na minha casa Cuidado cara Mas Vai ser uma coisa ainda mano Que me incomoda um pouquinho Meu cidadão Você tá com o Militrix de Dumal Mano Você é vilão cara Não sou do vilão mano Já falei pra você cara Não Beleza Eu vou confiar em você então Meu parceiro Mas bom Quando eu terminar minha casa Você pode ser o primeiro a conhecê-la Pode ir paga Eu vou conhecer então Demorou Já vai separando aí sua casinha Senão alguém vai construir outro lugar Demorou Boa sorte meu mano Pô bom saber que a rapaziada Já tá evoluindo E pelo que eu tô vendo Eu tô ficando pra trás Mas antes de tudo Eu tenho que terminar essa casa né Que tá me dando uma dor de cabeça Mas antes de ser uma pessoa forte Eu tenho que ter um teto pra morar né Até porque não adianta nada Eu ser muito poderoso E não ter nenhuma casa Tá ligado Então O mais sábio é fazer uma casa antes Ufa rapaziada Finalmente terminei a minha casa E essa coisa aqui É o que eu chamo de casa Bom galera A minha casa não ficou tão bonita Mas eu arrisco a dizer Que ela tá pelo menos bonitinha Eu demorei muito tempo Pra construir ela E eu até que curti o resultado galera Tanto que por dentro A minha casa tá bem grande Aqui tem a área dos baús Eu vou até pegar alguns blocos aqui Que sobrou Que no caso foram bem poucos E vou fazer esse suporte aqui De armadura galera Porque quando eu tiver Algum Omnitrix feito Eu vou deixar simplesmente Aqui no suporte de armadura Vai ser o local Que eu vou tá guardando os Omnitrix E aqui nesse cantinho aqui Não poderia ser outro galera Pois na série de Ben 10 Também teremos o cantinho dos inscritos E hoje também iremos estrear O nosso cantinho dos inscritos E o primeiro inscrito Que vai tá aparecendo No nosso cantinho dos inscritos É o João Vitor Que recentemente Se tornou membro aqui do canal E como um dos benefícios Ele vai aparecer Em todos os cantinhos dos inscritos Do canal O segundo inscrito Que tá aparecendo No nosso cantinho dos inscritos É o Guilherme Kandia Que fez esse desenho sensacional Do Crazy Meebles 7 Se transformando em um alienígena Cara Muito obrigado Guilherme Por ter feito esse desenho aqui do canal E pra quem deve tá se perguntando Uma duas formas de aparecer No cantinho dos inscritos A primeira delas É você sendo membro aqui do canal Qualquer tipo de membro Aparece em todos os cantinhos dos inscritos Além de receber vários E outros benefícios Como grupo exclusivo Spoilers de vídeos e séries Thumbnails E várias coisas a mais E a segunda forma É a mais fácil ainda Basta você me seguir no Instagram Que tá aparecendo aí na tela Tem que seguir no Instagram hein E mandar qualquer tipo de desenho Em homenagem ao canal Pode ser desenho feito a mão Pixel art Pode ser desenho Feito pelo Photoshop Pelo celular Qualquer tipo de desenho Entra no cantinho dos inscritos É só vocês me mandar no Instagram Tá E antes da gente voltar com o vídeo Eu vou passar uma palavrinha pra vocês Tudo o que fizerem Faça com todo o coração Não para os homens Mas sim para o Senhor Pois ele é o único Que nunca irá te julgar Bom Palavrinha feita E agora vamos voltar para o vídeo Agora que eu já tenho a minha casa E todos os alienígenas desbloqueados Eu posso simplesmente Chegar ao objetivo Do vídeo de hoje Que no caso É evoluir o meu mini tricks E fazer o mini tricks Tunado Rapaziada Agora é só equipar O meu novo mini tricks Tunado Mas agora surgiu um simples problema Quando eu evoluo o meu mini tricks Eu perco todo o meu XP Então eu não consigo Me transformar em nenhum Tipo de alienígena Cara Então eu acho Que eu vou tentar derrotar Tipo alguns mobs aqui Tipo esse porquinho E até mesmo essa vaquinha aqui Só para conseguir o XP necessário Pois com o de XP Eu já libero um alienígena E eu desafio Vocês acertar Qual é o primeiro alienígena Que eu vou estar desbloqueando No omni tricks Tunado E eu acho Que essa ovelha aqui Vai ser o último mob Que eu vou precisar derrotar Para pegar esse 1 de XP Prontinho 1 de XP Desse jeito Eu consigo me transformar Mas antes de eu me transformar Eu vou passar outro desafio Para vocês Eu desafio todos vocês A curtir esse vídeo Em apenas 3 segundos E quem conseguir Comenta aí Que eu vou estar deixando O coraçãozinho no comentário Então vamos lá 1, 2, 3 E deixa o like galera Pois a meta desse vídeo É 500 likes Então ajuda o coisinha Em bater essa meta Por favor Bom chegou a hora De se transformar No 4 braços Tunado Calma aí Eu tenho tunado né Eita preula galera É tipo o 4 braços Com acho que o cho Alguma coisa assim Shocker mano Caraca que da hora mano Tipo continua bem lento Mas os meus efeitos Tá muito bonado E eu tô bem ansioso Para estar testando Os poderes desse 4 braços Me ajuda rapaziada Eu vou com Rapaziada Nossa Tá tendo ataque de zumbi É isso Eu vi pra caramba Ô Fuyuki Você sabe que oração é agora mano É O Gabis vai falar por mim Fala aí Gabis Ah é hora de virar herói Demora e tal galera Que comece o ataque aos zumbis Meu Deus do céu mano Tem muito zumbi aqui atacando O bom que eu posso testar a força Do meu Minitrix cara Que perfeito Nossa mas por que será que os zumbis Estão atacando aqui a vila Caraca mano Beleza Vamos atacar aqui Solta essa palma Nossa tô derrotando aqui Bastante zumbi Caraca mano Um monte de mutante aqui cara Nossa que da hora mano Todo mundo se transformando em alienígena Isso é bem 10 galera Isso é bem 10 mano Caraca mano Beleza Vamos derrotar esse Eu vou ajudar o hernomossauro aqui Nossa Pior que tem muito mob mano Vai 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 hernomossauro Vai hernomossauro Vamos hernomossauro Vamos derrotar esse daqui hernomossauro Boa Derrubamos ele uma vez Se eu não me engano Eu tenho que derrubar três vezes Nossa senhora Esse daqui tá sozinho Ele tá fazendo um monte mano Um monte desses Derrubei ele Perfeito Vai levantar já tomando porrada Vou tentar acertar lá Boa Vai levantar tomando porrada Caraca mano Eles estão quebrando toda a vila mano Que os miseráveis Estão quebrando a vila Que nem começou ainda Beleza mas Mano perto desse Omnitrix tunado Eles não são nada forte Vai Vamos derrotar Vamos derrotar Vamos derrotar Beleza Eu acho que ele tem que cair Só mais uma vez Caiu Não ele tem que cair mais uma Ixi Eu vou ter que usar esse machado aqui Que já tá quase acabando Levanta Tá Eu espero que nenhum Esteja atacando a minha casa O bom que o Friagem Tá aqui me ajudando Beleza Vamos derrotar Derrota Tá é só ele cair mais uma vez Ele vai ter que cair mais uma vez Nossa o Omnitrix tunado É muito forte galera Eu quase não tô tomando dano Desses mutantes Vamos lá Ele vai cair Ele vai cair Ele vai cair Ele vai cair Eu tô sentindo explodir Nossa ele tá atacando muito Esse Friagem Caiu Caiu Vamos pegar o TP Nossa 12 de XP galera 12 de XP E ainda falta mais dois Eu vou virar outro alien Falta mais dois Cara eu quero ver O bala de canhão tunado Toma Bola Puxa esse bala de canhão tunado Eu vou ajudar a galera aqui Caraca mano Eu acho que eles derrotaram mais um Eu tô com lentidão Caraca que da hora O bala de canhão tunado galera Nossa foi muito bom ter evoluído aqui Meu Omnitrix no Minecraft cara Beleza Falta dois ainda A gente tá numa mega batalha Nossa Olha tem um atômico aqui já Que isso Já tem um atômico aqui mano Tem um Anomossauro E também tem um Friagem Caraca Que batalha intensa mano E mesmo com tudo isso de alien A gente tá tendo um pouquinho de dificuldade ainda Pra derrotar esses mutantes mano Boa Agora só tá faltando um Esse mutante é muito poderoso Beleza Eu consegui mais 15 de XP Vamos lá Acho que ele tem que cair só mais uma vez Tô estunado Enquanto eu tô estunado Eu espero que meus amigos consigam derrotar eles O cara tá com atômico mano Ele tem que conseguir derrotar velho É o atômico Eles derrotaram E esse é o último Tá Tinha mais um ainda Miserável Tá Mas ele vai ser o último Nossa O problema é esse stun mano Mas acho que eles vão conseguir derrotar Caiu Ele tem só mais uma vida Olha galera Até parou de chover mano Até parou de chover Quer dizer então que esse é realmente o último E o ataque tá acabando Cara mas que esquisito Ter ataque de zumbi na nossa vila mano Será que é algum do mal fazendo isso? Eu não sei velho Que esquisito Vamos lá Falta ele cair só mais uma vez Eu vou virar outro alien Aproveitar que eu liberei mais Eu vou virar outro Eu quero ver muito O cipó selvagem tonado Que isso Que bonito Eu tô soltando um monte de raio Nossa eu me taquei fogo Eu sou meio burro Nossa tá tendo muitas explosões ali E eles conseguiram derrotar Derrotamos todos galera Que da hora mano E eu tenho 19 de XP Então acho que eu consegui liberar todos os aliens Até porque tem o 4 braços que eu já mostrei Tem o chama O chama tonado Olha ele meio que ganha uma jetpack E aí Gabs A gente conseguiu hein mano A gente conseguiu meu amigo Cara mas Ô rapaziada Vocês que estão aqui Por que será que a vila foi atacada por mutantes Mané eu só sei que ele tava correndo atrás de mim E eu me fugindo velho Que isso Será que Oi Eu tenho uma pequena suposição cara Cara eu acho que é a mesma que a minha Será que é algum vilão fazendo isso Alguém que é do mal Cara se for É bom a gente começar a ter cuidado É verdade O que você acha disso daí Fuyuki Mano eu acho que foi um vilão Ou outra coisa Porque eu também vi uma coisa toda roxa ali ao fundo Uma coisa toda roxa Você acha que pode ter sido ele Que soltou os mutantes pra cá Vixe bom É bom a gente ficar mais forte então galera E ir evoluindo mais a nossa vida e proteger Pode ser Pode ser Eu vou construir a minha casa Logo ali Os caras quase destruíram a minha casa Exato Até um susto mano É e a gente teve dificuldades No próximo ataque a gente tentar mais forte Pra não ter mais dificuldades Então bom Boa sorte aí pra vocês ficarem mais fortes É a gente conseguiu sofrer A gente conseguiu passar do primeiro ataque Mas será que foi essa coisa roxa Que o Fuyuki falou Eu não cheguei a ver ela mano Mas eu tenho certeza que esse é plano de algum vilão Coça roxa Música Música Obrigado.